Secretário, qual a importância do CEPA nesse planejamento para se bater uma via para se tratar da mobilidade urbana na região da Fernandes Lima? Bom, essa região aqui da Fernandes Lima é uma região muito complexa, porque em ambos os lados existem equipamentos que vão desde a Fernandes Lima até praticamente as encostas, tanto do lado quanto do outro. Nós estamos tratando isso em diversos segmentos, com o Exército e com outros equipamentos e agora estamos amadurecendo a discussão com o CEPA. A proposta é criar uma via já dentro do sistema viário do CEPA, de modo a cortar o CEPA, mas com todos os requisitos de segurança para dar fluidez ao tráfego, mas também garantir a condição do equipamento funcionar plenamente, com todos os requisitos, repito, de segurança que possa fazer com que o CEPA cumpra o seu papel. E esse entrosamento institucional entre a Prefeitura e o Governo do Estado é fundamental. Nós temos tido já alguns avanços, começamos a estudar esse projeto e ele avançou, já temos um, digamos assim, um estágio em que atende ao CEPA, atende ao Governo do Estado e também atende à Prefeitura. Agora é amadurecer o processo no sentido da busca dos recursos e do compartilhamento das responsabilidades para implementar essa alternativa, que tanto desafoga Fernandes Lima, como cria mais uma possibilidade do fluxo de bairro nesta área da cidade. Obrigado. Obrigado.